Ave Maria, tinha que ser o senhoria, você tá voando cachorro, e foguete não tem hat Eu vou conquistar o pódio, mostrar que eu também posso E gagalhar daqueles que rirão de mim E uma mão eu piloto e a outra vai no colo Pé da gatona que gosta de bebejim Lembrando do sufoco que a gente passou E me recordo muito bem daqueles que fechou Hoje é festa com as amigas que não tem carro Vivendo mais, postando menos, nossa hora chegou Vivendo mais, postando menos, nossa hora chegou Pousa, pousa que ele se incomoda E hoje é só que te dá moda Faz todas elas se apaixonar Briga pra ver quem vai sentar Pousa, pousa que ele se incomoda E hoje é só que te dá moda Faz todas elas se apaixonar Briga pra ver quem vai sentar Pousa, briga pra ver quem vai sentar Pousa, briga pra ver quem vai sentar Ave Maria, tinha que ser o teoria Eu vou conquistar o pódio, mostrar que eu também posso Pousa, briga pra ver quem vai sentar E gargalha daqueles que riram de mim Uma mão eu piloto e a outra vai no colo Pouca da gatona que gosta de bebejim Lembrando do sufoco que a gente passou E me recordo muito bem daqueles que fechou Hoje é festa com as amiga que não tem carro Vivendo mais, postando menos, nossa hora chegou Vivendo mais, postando menos, nossa hora chegou Pousa, pousa que ele se incomoda Hoje é só que te dá moda Faz todas elas se apaixonar Briga pra ver quem vai sentar Então pousa, pousa que ele se incomoda E hoje é só que te dá moda Faz todas elas se apaixonar Briga pra ver quem vai sentar Pousa, briga pra ver quem vai sentar Pousa, briga pra ver quem vai sentar Então vai Ave Maria, tinha que ser o teoria Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.